O que você vai segurar aí? Vamos segurar, mô. Cheguei, tá acabado, mô. Não dá, tá bom. Não dá, tá bom. Você, não. Não, pegamos, hein? Compara. Não, 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 não. Não, 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 não. Nenê! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mãe, quer que eu dê pontaço? Não, só pra você aqui. Pedro, olha a namorada aqui, venda a namorada. Venda a namorada. Venda a namorada. Venda, venda. Olha! Opa, olha! Olha, vai! Ele fica aqui. Ele é meio a uma pumba. Ele é meio a uma pumba. Ele é meio a uma pumba. Olha, olha, olha! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.